J, perdi você de vez Só que eu não sei o que fazer J, tentei encontrar alguém Com um amor igual a você J, o seu amor se foi de mim J, o tempo se apassou Porque estou só a você J, não vou querer mudar Vou tentar te esquecer J, eu não vou conseguir Eu sei J, eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer Eu vou estar em tudo que Você foi fazer Mesmo como alguém Vai pensar em mim J, eu sei 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 J, eu sei